Olá, amiguinhos! Tudo bem com você? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ah, não fecha ainda, tá? Mas Patife, eu já assisti em outro canal, qual que é a diferença? Diferença, amiguinhos? É que eu perdi o time, essa é a diferença. Então eu falei, mas então vamos para o seguinte, vamos jogar para cacete, certo? E aí eu vou jogar na mão do lindo, do Igor, aquele maravilhoso, ele vai fazer milagre, ele vai transformar isso aqui em outra coisa. Ser um negócio mágico, vai ser um negócio divertido, vai ser um negócio foda-se, porque todo mundo jogou e eu quero me jogar. E é um jogo que eu acho tão foda, tão foda, que eu preciso trazer aqui, né? É, ué. E aí todo mundo já jogou o jogo antes, postou antes e os caras zeraram o jogo em dois dias. E aí eu falei, mano, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, então os caras têm que assistir, para você assistir. Eu decidi deixar esse negócio muito mais interessante. Sem mais delongas, vamos para Horizon The New Town. Que tesão, finalmente, cara! Mano, full português brasileiro, porque sim, né? Fala, fala. Olá, Marilene. Jesus, que jogo lindo, eu estou arrepiado. Olha o seu olhar. Muito seco. Não gosta do frio? Não. Vista aí. Obrigado. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome. Irineu. Maran, tá aí uma decisão muito burra, né? Tu meteu um bebê nas suas costas e ia enfrentar os monossauros de aço. Aqui tem coragem. Uma coisa é caçar uma fera. Nyaaau, uau. Vou te ensinar isso. O bebê é cagando. O bebê está cagando para os robôs gigantes. É tipo, ué. Não é mamãe. Não, não, não. Levante-se. Já está na hora comigo. Você veio abençoar o nome? Eu acho que sim. Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada. Diga um novo ciclo sem fim. É que é bodybuilder, porra! Gente, esse é o bebê mais foda-se do planeta. Ele está ali no meio do ritual do Simba, do Rei Leão. Está cagando. O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Chama essa maldição de criança. O que ela te contou sobre o nascimento exilado? Não sei. Responda. Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la assim. Nós não falamos sobre amor. Já chega. E você? Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto. Gente, que coisa mais linda. Caraca, como abrir um menu de maneira maravilhosa, né amiguinhos? É, mas... Seis aninhos depois. Eloi! Ótimo, você foi muito bem. Ela é a exilada. Deve ser evitada. Caralho, que errado, velho. Como que as pessoas fazem isso com uma criança? Eu vou fazer a criança. Colocou toda a tortinha, as perninhas tudo durinhas, assim. Não é bonitinho. Homem de drama, vamos respeitar o drama. E morreu. É mentira. Um tipo de caverna. É, tem ratos aqui embaixo. Toma, porra! Passar por aqui, a saída está obviamente pelo meu único caminho que eu consigo passar. Eles estão tentando só me... É aquela hora que o jogo tenta te adaptar com os controles, né? Certamente que sim. Inspecionar dispositivo estranho. A gente precisa deixar um celular, né? Ia ser irado. Não mexe nisso, menino. Foda-se! Crianças, não mexam com cadáveres. Nem fodendo! Mano, como... Você não pega um negócio e cola na sua cabeça também, né? Está tudo errado aí. Uma porta de metal fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Dispositivo, ela sabe o que é dispositivo. Beleza. Ah, está um puzzle. A gente consegue ir seguindo por ali. Paz, a gente vê que ali naquela salinha do lado, ali, ó. Vem lá então. Consigo pular aqui? Não. Ela se liga a porta de alguma maneira? Se liga, ó. Tudo se liga por isso aqui, ó. Pode levantar. Ei, não era para fazer isso. Eu acho que sim. Ah, deu certo. Beleza, ok. Cagada, mas deu certo. Tudo agora eu agacho. Estou todo confuso aqui, gente. Isso aqui é uma porta que eu posso simplesmente passar pelo... Ok. Passar pelo buraco. É assim que a gente faz. Foi uma piada. Ah, o papai está procurando nós. Ele não percebeu que tem um dispositivo alienígena na orelha da filha dele? O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Mentira. Se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. O Rocha é um cara sanguíneo, malandro. Você é minha filha, moleque. Fala, me dá o bagulho. Você não vai me dar o bagulho, malandro. O bagulho ia ficar louco. Ah, criança. Beleza, então está na hora de me ensinar a caçar, papai. Você ainda está machucado do tombo que levou ontem. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enche-la. Está vendo esta planta aqui? Estou vendo esta planta aí. Cura a baga. É normal. Às vezes a gente tem que passar umas plantinhas nos bagos mesmo. Pode, não se mexa. Espere ela passar. Tá, beleza. Ela está passando. Papai, malandro, já é a terceira. O que está acontecendo aqui? Não sei. Foi muito bem. Eles não te viram nem ouviram. É, tá bom. Na moral, malandro, olha esse jogo, velho. Eu acho que eu falei isso de 80 vezes. Olha a direção de arte desse jogo. Que direção de arte incrível. Que coisa bonita. É. O que é isso? Vai, irmão. Olha que cuzão gostoso. O que ele faz ali? Parkour, ué. Esses se chamam galopes. Ah, esse eu estou ligado que a gente consegue montar neles. Sim, porque eu jogo desde 3. Não mentira, cara. Pô, mas tu vai assustar os bichos? Sério mesmo? Para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. É, né? Por favor. Porque de acordo com o senhor aí, a gente pode assustar os bichinhos. Procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy. O famoso cala a boca, menina. É hora de jogar pedra. Mas pedras não fazem máquinas, certo? Não, mas podem distraí-las. Levá-las para abadilhas. Ah, isso é maneiro. Eloy, jogue uma pedra perto de mim. Peraí, querido. Eu não sei nem onde eu estou, velho. Cadê? Ó, apertei aqui, ó. Ô, bichinho. Só me chamei aqui, ó. Isso, vem, bichinho. Acelera. Tá vindo, tá vindo. É agora, queridão. Olá, Marilene. Caraca, é só facada no bucho, leque. Agora, pegue caules de galho do rio daquelas plantas ali. Beleza. Tá, então eu posso agora craftar. Eu segurei ali um, eu coloquei ali, eu aperto montar. Eita, malandro. Ótimo, você nunca ficará sem flechas se souber montar o que precisa. Vamos fazer uso dessas flechas. É isso que estão querendo faz algumas horas já, meu querido. Abaixe-se na grama. Tô na grama, tô na grama, relaxa. Uma das máquinas mais fracas. Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora. Aperte R3 e analise o galope. É ali, ó. Tem ali, ó. O cilindro nas costas. Ele é um ponto fraco? Sim. Como você adivinhou? Não lhe interessa. Mire no olho ou no cilindro. E se ele atacar, role e saia do caminho. Tchau! Você errou. Viu? Mandei? Nossa, eu sou muito assassino de galopes mesmo, viu? Só queria falar isso mesmo aí, pessoal. Certamente que sim. Ih, o que foi isso? Peraí, papai. Eu não sei se eu aguento a correnteza não, querido. Vixe, agora a música é tensão. Filha da mãe, velho. Ele tá indo muito rápido, mano. Puta, que animal. É só uma questão de tempo até as máquinas o encontrarem e chutarem até a morte. Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias. É sério, posso me esgueirar. Não fará isso. Parabéns. Parabéns aí, campeão. Agora ficou legal, porque agora não tem marco, né? Tá bem assim. Tá, tá marcada a rota de patrulha, beleza. Eu acho que eu fiz cagada já, hein? Beleza, eu tô um pouco sem bola, que eu estou um pouco nervoso. Ai, meu Deus do céu. Então vamos embora. Ele fica muito pertinho de mim aqui, velho. O que eu vou tentar fazer vai ser o seguinte, ó. Vou tentar atrair ele lá pra trás, ó. Beleza, pedrinha mega funcional, Lex. E aí, ô, querido bonitão? Cheguei. Falaram com o Tab. Como que? Agora eu vou ter que voltar, beleza. Beleza. Eu sou o ninja dos dinossauros. É a menina mais indisciplinada do planeta. Então, não é brinquedo. Eu só queria... Debbie, fecha o pico. Ah, começou essa galera babaca. Lexilados. E ela é uma sem mãe. E você? Nossa, toma esse tapa na cara. Foi uma famosa chulapada. Vamos pra casa agora. Venha. Eu sei chegar. E... Se eu não sei, tá? Nossa, sério? Na cara, mano? Fique longe sem mãe. Você errou. Ha, ha. Moments Crits que nos oferecem escolhas emocionais. Cabe a você a forma como a Aloy expressa a própria personalidade. Escolha pulso e a Aloy vai confrontar o desafio diretamente. Escolha cérebro e a Aloy vai usar sua percepção para encontrar uma abordagem inteligente e menos óbvia. Escolha coração para alguma coisa. Mirar na cabeça dele, soltar a sua pedra ou derrubar a pedra das mãos dele. Vamos derrubar a pedra da mão dele, vai. Babaca. Quem? Era minha mãe. Aloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram pra mim. As matriarcas, elas sabem? Não é tão simples. É, não. É assim. Ou elas sabem, ou elas não sabem, amigão. Somos exilados. 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 Chega! Vale! Aqueles que passam viram valentes, mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim, o que o vencedor quiser. Então farei isso. É melhor começarmos. Vamos. Ai, meu Deus, como esse jogo é sensacional, né, velho? Não tem como não se envolver. Eita, eita. Continua ali o bagulho. Nossa, eu tomo essa bica na cara, menina. Errou! Errou! Gente, não sou eu jogando, não. Eu não errei essas flechas aí, não. Não consegue, né? Caraca! O WhatsApp tá comandando vários nudes. Ai, mano! Mano! Ai, ele envelheceu, malandro. Ô, eu estou apaixonado pelo Aloy. É sério. Crush. Aloy Tiff. Patifloy. Gostei. Patifaloi. Paloi Tiff. Eu não sei. Também não sei. Onde ele se meteu? Sumir assim dois dias antes da aprovação? Ele não faria isso. Menina, cheguei no nível 3. A pegada é a seguinte. A gente vai finalizando esse vídeo por aqui, Javes. Sim, se você quer mais, taca o dedo nesse joinha. Compartilha, manda pros seus amiguinhos. Fala, olha só que legal. O Patif tá zerando de uma maneira completamente diferente. Porque todo mundo já zerou esse jogo e ninguém conseguiu pegar viu com ele. E aí o Patif tá tentando mudar completamente tudo. Porque ele talvez goste muito de fazer vídeos assim. Enfim, eu espero muito o seu like. E conheça o canal do Igor que editou esse vídeo que é um lindo. Tamo junto, meus queridos. Um big beijinho nas suas bundinhas. Até o próximo episódio. E valeu.